Bom dia, tá muito frio lá fora e muito vento, dá vontade de ficar aqui pra sempre. Tá gostoso aqui dentro. Chegamos aqui a poucos quilômetros de porto desenhado e vamos tentar avaliar a Gruta de Lourdes. Não tem ninguém aqui, tá frio pra caramba, só tem a gente aqui, né amor? Como estamos sozinhos aqui, então a gente para tranquilamente pra fazer algumas fotos e vídeos no silêncio, bem legal. Meu cabelo tá engraçado. E essa é a Gruta de Lourdes. Estamos em Porto Deseado e aqui conseguimos um camping, que é o camping municipal. O valor saiu a 350 pesos por noite, isso independe do número de pessoas. Vamos ficar aqui até segunda-feira, então são três noites, 1.050 pesos, que dá em torno de 61 reais aí na nossa cotação. Então é muito barato. Olha só galera, as crianças correndo aqui. Começou a correr um monte de criança aqui dentro do camping. Dando o volto no camping. Tivemos o dia todo nublado aqui no camping em Porto Deseado e agora, 8 horas da noite, o sol abriu ali, ó. Bom dia, tá muito frio lá fora e muito vento, dá vontade de ficar aqui pra sempre. Tá gostoso aqui dentro. A gente agora tá de castigo dentro do carro. Ai, meu Deus. A gente queria andar na cidade a pé mesmo, porque diz que aqui é tudo pertinho. E agora tá chovendo. E muito, muito vento, então a gente tá aqui de castigo. Que vento sinistro. Puta merda. Realmente o frio aqui tá intenso. E aqui vento demais, demais mesmo. Gente, tá tão frio lá fora que a gente veio comer dentro do carro. Bom, nosso objetivo era almoçar e depois, agora à tarde, dar uma volta pela cidade caminhando mesmo. Conhecer algumas coisas, tirar algumas fotos, mas tá complicado, porque o vento aqui tá muito grande, muito forte. Agora, vamos dar uma volta na cidade, mas olha o vento como é que tá aqui. Cheguei a ponte a paca. O vento tá levando a gente pra trás. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Fazer um âmbito. Cara, o vento é tão forte. Nossa. Quer assistir? Não, vamos embora. Vamos lá. Olha galera, tá rodando um evento aqui na cidade. Uma corrida de rua. A gente chegou bem na hora do mundo. E nesse tá corrida. A gente chegou lá para todos os pontos da Patagonia. Por tudo isso, o presidente do Conselho Deliberante de nossa localidade. Tres, boa carreira. Dos, uno. Largaram! Gol! Gol! Olha os jogadores! Foi a principal da 26ª edição da corrida Ria de Ciago. Vamos, polém! Respetem o circuito. Os familiares não se metam, por favor. Dejen que os atletas tenham... Vamos, pés. Vamos, pés. E o sol parando nossas roupas no varal. Tu vês, tu vês. Eu já escuto os teus sinais. Hoje nós vamos receber visita no camping. Então fomos a um supermercado comprar cervejas. Para receber nossas visitas. Amor, o que você viu aí na cerveja? Cerveza com mel e salco. Mel, acho que é mel. E sal, eu não sei. Acho que é sal. Ai, meu Deus. Que medo agora dessa cerveja não ser gostosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí galera, hoje nós passeamos aqui com a Luciana e com o Sebastián E aí foi bem legal, fomos no carnaval argentino, comemos pizza, cerveza Patagonia, cerveza Corona e Patagonia E foi muito legal, a gente agradece demais aí, muito obrigado, gracias, foi um prazer conhecer Então hoje nós estamos saindo de Puerto Deseado, indo para Puerto San Julio E aí E aí E aí E aí E aí E aí